E a nossa equipe acompanhou a Corporação do Corpo de Bombeiros de Altaragói em uma pequena ação aqui na ponte do bairro Coab. Uma captura de uma pequena sucuri, não foi isso, João? Sim, provavelmente uma filhote de sucuri, uma pequenininha. Acho que não deve dar nem um metro de sucuri. Mas ela está no seu local, no seu habitat natural mesmo. A gente só colocou ela dentro da água de novo para seguir o ciclo da vida dela mesmo. No local aqui o perigo é alguém querer causar um mal ao animal. Sim, ultimamente o pessoal acaba vendo, aí quer matar ou quer tacar pedra, machucar o animal. A gente orienta que não faça isso. Chame o corpo de bombeiros e vai tomar a melhor providência para isso. Como ela já está no local habitat dela mesmo, a gente só colocou ela na água de novo para seguir o ciclo dela. A informação que a gente recebe dos moradores aqui da Coab é que todos os dias ela vem ali naquele local para tomar no sol. Sim, ela sempre vem ali, mas ela procura lugar úmido, essas coisas. E depois, durante a manhã, às vezes ela quer pegar algum sol, alguma coisa assim, e aí acaba subindo na árvore ali. É um animal perigoso aí para o ser humano? Sim, ela não tem peçonha, mas é um animal perigoso. Ela dá bote, ataca e tudo mais, ainda mais se estiver coagida. É, igual eu falei, eu oriento que não se tente fazer captura, ou muito menos tentar atacar ou pegar ela de algum jeito. Não faça isso, chame o corpo de bombeiros. Você observou que ela está quietinha na dela ali, né? Sim, ela estava descansando, como se diz, né? Estava pegando um sol, a gente fala. Ela saiu do ambiente molhado ali e acabou subindo para pegar um sol. Provavelmente logo ela ia voltar para a água novamente e continuar o ciclo dela. O trabalho de vocês hoje aqui foi de proteger realmente o animal? Sim, o corpo de bombeiros trabalha nesse intuito também, né? Proteger vidas alheias, riqueza salvar e os animais também estão envolvidos nessas vidas alheias aí. Qualquer necessidade pode ligar para o corpo de bombeiros? Sim, qualquer necessidade entre em contato com o corpo de bombeiros. A gente está de prontidão 24 horas, sempre vai ter a guarnição à disposição de vocês.